São Mateus 18, versículos 21 e 22 dizem assim, então Pedro, aproximando-se dele, Jesus Cristo disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Jesus lhes disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Agora, dois versículos, um mundo de ensinamento e de libertação para todos nós. Não há liberdade em Jesus se a gente não pedir para que ele nos ajude, liberando perdão. A gente precisa liberar perdão quantas vezes forem necessárias. Toda vez, não que a pessoa vai ficar errando, não, é toda vez mesmo que a pessoa erre, vier na nossa cabeça. Porque é difícil, a gente não tem amnésia, a gente só tem vontade de perdoar e seguir livre, leve, né? Então, toda vez que vier a sua mente, libere perdão. Setenta vezes sete. Toda vez que vier aquele desconforto, aquela má água, má água, você libera perdão. Essa é a única forma de viver bem, de refazer suas conexões, de refazer a sua história. Do mesmo jeito que Cristo morreu, cada um de nós, e nos perdoou de todos os pecados, a gente precisa perdoar também. Eu sei que às vezes na nossa humanidade é difícil, né? Por isso é que a gente tem o Espírito Santo que habita em nós. E é Ele que a gente tem que pedir mesmo. Eu quero perdoar. Senhor, me ajuda a perdoar. E libera perdão. Libera perdão, inclusive pra você, pelas coisas que às vezes você não se perdoa por ter feito. Perdoe seus pais, perdoe seus antepassados, avós, bisavós, sataravós. É assim que a gente também começa uma nova vida familiar. Viva em Cristo, feliz, porque é nele que a vida fica cada vez melhor.